Fala galera, aqui é o Bucky e sendo mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do episódio 9 da 4ª temporada de Nanatsu no Taizai. É isso mesmo, intitulado O Banquete da Bruxa. Para vocês entenderem melhor, eu peço que fiquem até o final do vídeo. Já deixa aí galera, seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos. Beleza? E galera, o primeiro link da descrição é o link aí do grupo do Discord aqui do canal do Bucky. E o segundo link aí é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Então vamos lá galera, vamos começar. Para falar do episódio 9, primeiro eu vou trazer duas coisas aí do episódio 8 que aconteceram. A primeira aí foi a luta do Rei dos Demônios vs Meliodas Ban e Wilde. É isso mesmo, com o sacrifício aí do Aide, Meliodas e Ban conseguiram aí voltar para a terra. É isso mesmo, mas quando o Ban aí no caso ele estava voltando para a terra, ele viu o Rei dos Demônios aí no caso meio que enforcando o Meliodas. Para Meliodas não voltar para a terra, mas Meliodas conseguiu aí se libertar e voltará para a terra. E a segunda aí galera, a segunda coisa que aconteceu que foi muito importante foi a volta de Ban e assim ele correu para os braços da Eilane. E algo aí galera, digamos assim, uma prévia. No caso o Ban já estava pedindo para os Sete Pecados Capitais, no caso o King, Diane, enfim os demais, para ir aonde o Meliodas está. E lá está Merlin, Escanor e o Demônio Primordial. É isso mesmo galera, o Demônio Primordial. E aí galera, que começa o episódio 9. Eu sei que é intitulado o Banquete da Bruxa e sabemos que a bruxa aí dos Sete Pecados Capitais é a Merlin. Mas obviamente o episódio 9, ele não se voltará todo a Merlin. Mas algo que eu quero trazer para esse vídeo, em relação ao episódio 9, é a luta de Scano versus o Demônio Primordial. Que é um demônio muito, muito forte. Ele só está abaixo aí do Rei dos Demônios. Então é o demônio mais forte que existe aí em Nanatsu no Taizai até o momento. E essa luta é muito, muito, mas muito incrível. Porque essa luta só terá aí Scano versus o Demônio Primordial. Digamos que Merlin não vai estar 100% aí nessa luta. Ela vai estar impedindo aí o renascimento do Rei dos Demônios no Meliodas. E no caso dos Eldris, tenta impedir os outros pecados capitais aí. King, Dianne, enfim. Então assim será uma luta muito grande. É isso mesmo, será um episódio perfeito. Eu acredito que o episódio 9, a maior parte será da luta de Scano versus o Demônio Primordial. Mas eu trago um spoiler galera, se você não quer ouvir esse spoiler, saia do vídeo. Esse spoiler seria, esse Demônio Primordial ele é muito, muito forte. Mas no caso assim, como eles se juntaram, eles conseguem aí ficar por um tempo. E após esse tempo, ele é destruído. Pelo fato da maldição aí do Rei dos Demônios ter rogado aí nesse Demônio Primordial. Então galera, deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa para essa luta de Scano versus Demônio Primordial. Eu confesso que eu já vi no mangá, mas eu quero ver em animação que será perfeito. Beleza? Galera, deixa seu nome aí para o salve nos próximos vídeos. O salve de hoje vai para o Paulo Nunes e o Ninja FF. Um salve aí para vocês. Se vocês querem um salve no próximo vídeo, deixa aí seu nome nesse vídeo aqui. Para no próximo vídeo, assim que eu estar lançando ele, eu vou estar mandando salve. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.